Não ia postar, eu tô fazendo esses bagulhos a semana toda, eu não tô postando, mas depois quando o povo toma o baque vai pensar qual é o Filipe Oled, eu postei aí. Pra mim não diz nada, parceiro, não tô medo desse bagulho não. Eu só tive que olhar dentro do olho dele e falar assim, é isso mesmo, parceiro, que você tá fazendo? Ele disse pra mim que era, então agora ele... Depois desse dia aí eu tomei vergonha na cara sua, eu falei, vou ficar de mil graus. Tô de boa aqui, ó, assistindo o barco com a piveta aqui. Melhor programação de uma quarta-feira, não é não, filha? Posso postar aí como é que tá agora, mais ou menos? Eu posto, 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 eu posto. Família, essa foto aí da minha barriga eu não tô forçando não, mas foi em fevereiro, não foi ontem, essa semana não. Foi em fevereiro, quando eu ficava só com camisa, com vergonha. A barriga tava grande, me filmasse eu murchava, mas tava grande. Aí foi uma foto que eu passei assim no espelho, assim, botei bem no espelho, grandão aqui, pra toda hora eu me ver e tomar vergonha na cara. Não tava fazendo não. Papi é lindo ou papi é feio? Papi é lindo. Papi é lindo ou papi é feio? Lindo? Lindo. Muito lindo? Muito lindo. Então dá um beijo de papi aqui, dá um beijo.